Hoje vamos de bariolagem. Nem tenho certeza que essa palavra existe, mas bariolage, francês, e ele está relacionado ao golpe de arco onde você fica mudando de corda. Se não me engano, ele significa colorido. Então você dá essa mudança de cor. Mas ela se adaptou a todos os estudos e peças e obras que ficam mudando muito rapidamente de corda. Técnica fundamental. Livro de técnica fundamental do Dunes, capítulo 3. Eu falei que eu ia voltar, e voltei. Eu não minto para vocês. Então o que a gente tem nesse exercício? Eu já falei da mudança de corda, fazer em cima do cavalete, fazer a curva do cavalete, imaginar o violino como uma superfície esférica. Ombro relaxado, todo esse amortecimento aqui de dedos, pulsos, falanges. E é isso daqui. O que acontece? Quando a gente está em uma corda, e a gente vai para uma corda mais aguda, primeiro o pulso vai e o braço acompanha depois. Quando a gente está indo de uma corda mais aguda para uma grave, o braço sobe primeiro. Então vocês podem treinar isso devagar. Vai tocando o sol, você está indo para a ré. Vai abaixando com o pulso, sol. Vai abaixando com o pulso e chega na ré e o braço abaixa. Vai abaixando com o pulso, chega na lá e o... O pulso e o braço. Pulso e o braço. O braço e o pulso vem. O braço e o pulso vem. O braço e o pulso vem. Aí ele tem esses exercícios, onde ele faz muita repetição. O que acontece? Primeiro exercício... Desculpa. Então o que está acontecendo aqui? Tem esses problemas de notas de duração não igual, que eu toquei agora. Agora, a gente tem que deixar todas iguais. A ideia é como se não existisse diferença entre... Quais são os problemas que a gente tem aqui? Em cada local do arco, a gente vai ter uma extensão diferente de movimento. Quando eu estou fazendo aqui... Eu estou com um movimento gigantesco. Eu estou com um movimento muito reduzido. Isso varia em toda a extensão do arco. Então a gente tem que saber bem como dosar essa coisa. Então a gente começa a achar isso daqui primeiro com o arco inteiro. Vai relaxando. Vai sentindo. A gente começa sempre tudo muito duro. Vai relaxando. Sempre usando o arco inteiro. E aí ele vai para outras cordas. Aí ele faz uma volta aqui. Desculpa. Você vê essa coisa. Você não consegue automatizar o negócio. Ele sempre vai mudando alguma coisa. Você tem que estar atento. Sempre procurando deixar tudo conectado. Como se fosse uma corda só no violão. Tá? Esse é o primeiro exercício. Aí ele tem o segundo exercício. Mesmo princípio mudando. E aí ele vai para trás. E aí ele vai para trás. Desculpa. Então se torna na cabeça, não é? E o terceiro exercício Estou mostrando como é chato de ler isso daqui e como a gente vai trabalhando. Começa, vai mais devagar, distribui melhor o arco, aí relaxa. Abre mais o pedre, Se você ver o movimento aqui, a gente precisa do pulso para fazer esse movimento, relaxar tudo então, vai prestando atenção, primeiro só em corta solta. Então estabelece aqui, por exemplo, que você vai tocar as 16 notas. Então, um, dois, três, quatro. Separe em quatro pedaços diferentes o teu arco e sente que tem quatro notas para cada. Então você vai fazer dinâmicas diferentes, intenções diferentes aqui e é isso. Aí ele tem o quarto exercício aqui que também é complicado. Então, quando vocês estão tocando esses exercícios, vocês ouvem... Estão tensionando aqui. Falta o arco. Então, vocês vão repetindo isso daqui, um de cada vez, um exercício aqui, um lá, outro dia. Faz uma outra coisa mais. Super concentrado, que o som sempre... Aqui na ponta é igual. Tá? Você tem na ponta muito movimento do pulso e aqui você tem uma rotação do antebraço. E a mesma ideia, o arco está balanceado aqui. Se eu quiser mais som... Menos som. Ok? Gente, bom trabalho para vocês. Divirtam-se. Quaisquer perguntas que tenham, escrevam para mim. Tchau. Tchau. Tchau.